O que é o Radar ao Vivo? E claro, muita música. No Tapete Azul, aqui o som hoje é com reagentes. Bora ouvir? Pode ter certeza que você não faz parte daqueles privilegiados que te convencem a defender. O muro é o refúgio pra quem não mostra a cara. Consente todos os crimes e nunca tem culpa de nada. Quando vem a tempestade, não há lugar seguro. Se engana esse ser normal, que acha que é melhor que os outros. Quando vem a tempestade, não há lugar seguro. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Não há saída pra quem não quer se envolver. Fazer de conta, que não quer saber. A volta por cima, depende do nosso querer. Sem vontade, não vai acontecer. Quando vem a tempestade, não há lugar seguro. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Quando vem a tempestade, não há lugar seguro. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Se engana esse cidadão divino, que acha que é melhor que os outros. Quando vem a tempestade, não há lugar seguro. 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 Está aí, reagente? Já já tem papo e mais som. O Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para o programa Vem para o Museu. A iniciativa prevê cinco editais para ocupar os espaços e a programação do local nos próximos meses. E está aqui com a gente o coordenador da parada, o grande amigo Rafa. Rafa, bem-vindo de novo aqui. Prazer, prazer estar na casa aqui na TV novamente. Coisa boa, é bom te receber e sempre quando a gente recebe, o Rafa sempre tem bastante assunto, né? Vocês tiveram a visita do MC desse fim de semana, né? Sim, é um grande amigo, apoiador do museu desde o princípio, né? E algo que poder ter o MC da lá e outros artistas que já passaram, vai se tornar tradicional aqui em Porto Alegre. Porque o museu já é um ponto turístico e uma parada obrigatória de qualquer artista que pise no Rio Grande do Sul. Bacana. Então, vamos falar, então, inicialmente aqui do que a gente te convidou para essa convocatória geral, né? Para, desses cinco editais, para ocupar os espaços. Como é que isso, primeiramente, tu acha que ajuda a divulgar, disseminar a cultura hip-hop? Muito bem. O programa Vem para o Museu é uma realização do Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras. E esse programa, não só ele investe quase 300 mil reais na cultura hip-hop gaúcha, como possibilita diversas áreas da cultura fazerem parte da ocupação cultural do museu. São cinco editais, um deles voltados a exposições museológicas, outro voltado a escritoras e escritoras do movimento, para contação de história, talk show. Outro voltado a 50 vagas no estúdio, onde o técnico é o Nitrodito da Guedes, que vai produzir 50 músicas gratuitas para artistas novos ou já antigos que queiram também gravar coisas no estúdio do museu. Além disso, temos um edital voltados a esporte, com quatro modalidades, que são culturas ou práticas co-irmãs da cultura hip-hop, basquete 3x3, o skate e também o futebol. E, por que não, o break, que esse ano estreia nas Olimpíadas, com modalidade olímpica. E, por fim, temos um edital de eventos, com 44 vagas para MCs, b-boys, grafiteiros e grafiteiras, DJs, que queiram participar das apresentações em seis eventos que vão ocorrer no museu. Rafa, a gente já conhece as linguagens mais iniciais e tradicionais do hip-hop. Aqui você está falando também de literatura, de esporte, como é que esses novos movimentos entram no hip-hop, não são novos, mas entram no hip-hop de forma nova e ajudam também a mobilizar a comunidade. Isso mostra a relação do hip-hop com a educação, e é uma relação histórica. E, dia 14, agora, nesse próximo domingo, nós vamos receber, por exemplo, o Chiquinho de Vilas, o Museu da Cultura Hip-Hop RS, que é um escritor da cultura hip-hop, ele que era considerado no antigo problema no meio escolar, e hoje é doutor em educação. Olha que louco, o processo da educação com a cultura. E o Chiquinho, ele é não só o cara que vai se apresentar lá com um grande talk show, que é uma palestra, show, contos de vilas, mas ele é um cara que também ele fez, ele dá um nome à nossa biblioteca, que é a Biblioteca de Vilas. Então, isso mostra realmente que a relação, não só da educação, da literatura e outras áreas, elas são, sim, parte, já do universo e a prática dos elementos do hip-hop, e por que não elas bebem da fonte do hip-hop, e por sua vez, vice-versa o hip-hop dessas fontes também. Bacana aqui, quem está em casa está vendo umas imagens do Museu do Hip-Hop, muito, um espaço fantástico lá. Bom, quem mandar aí, a gente vai dar todo o serviço direitinho daqui a pouquinho, mas esse trabalho todo, de quem mandar, vai passar por uma curadoria, tem um mecanismo certinho para funcionar, né? Com certeza, e um mecanismo muito transparente, né, e participação popular. Hoje, a equipe do museu, ela é composta de quase 70% de mulheres, é um projeto inovador, também tem a participação igualitária entre brancos e negros, e traz, por que não, a relação também da diversidade em âmbito regional aqui do Estado. E a nossa curadoria, ela é composta também por cinco especialistas, uma delas, a Cristal, que é uma rapper daqui de Porto Alegre, tocou também com o nosso parceiro Emicida, no Pepsi, e foi uma apresentação fenomenal. E por que não, a gente tem dentro dessa equipe de curadoria, não só a responsabilidade da seleção dessas vagas que vão ser preenchidas nos editais, mas também de pensar, inclusive, como o museu pode se qualificar ao longo do tempo. Vocês viram aí imagens, estão vendo imagens do museu, o museu, ele está em constante evolução, né, a gente inaugurou no dia 10 de dezembro, então, fazem poucos meses que a gente inaugurou, já passaram por lá quase 5 mil pessoas, e a gente espera que, com esse investimento também, mais públicos possam conhecer o museu, seguir nas redes sociais, arroba museu, hiphop.rs, e também buscar conhecer, né, parte do time que está aí no museu, todo o time que está no museu, porque são grandes artistas, inclusive uma delas, a Negra Jac, que está apresentando o programa aqui na TV também. Isso aí, isso aí. Então, vamos lá. Vem para o museu, os editais e infos, então, que abarcam exposições, eventos esportivos, escritores, eventos culturais, produção e gravação, né, as infos estão todas ali no arroba museu, hiphop.rs, lá, né, tem uma bio com o endereço, que as pessoas podem acessar até o dia 30 de abril, né, Rafa? E o resultado sai dia 6 de maio, é isso, né? Exatamente. Então, até o dia 30 de abril, as inscrições estão abertas, vocês podem buscar lá no arroba museu, hiphop.rs, no link da bio, vocês vão entender como está sendo todos os editais, participar de um ou mais editais, isso tem que ficar nítido também, que um artista ou um grupo pode participar de vários editais também, e que vocês podem jogar todo o material histórico lá nesses links, porque vai estar sendo recebido com o maior carinho, com o maior apreço e com a maior atenção possível. Obrigada, então, Rafa. Obrigado, eu que agradeço. E tem novidades aí, sempre aqui o espaço para o teu, tá? Tamo junto, obrigado. E estão abertas também as inscrições para a Expo Favela, voltada a empreendedores e startups da periferia que buscam espaço no mercado, reconhecimento e visibilidade das iniciativas. Eu estive lá no lançamento. Roda, VT! Apresentações no mirante do Morro da Cruz, organizadas pela Central Única das Favelas, marcaram o início das inscrições para o evento de quem busca espaço no mercado. 80 empreendedores vão ser selecionados para expor, ter o seu stand, o seu negócio exposto na Expo Favela 2024. Temos confirmado já o show do Rapper Hungria, a presença em painéis da Negra Ali, Kondzilla, Ed Rock do Racionais MCs, Gabriel O Pensador confirmou também, e vários outros empreendedores e artistas que surgiram das periferias. No ano passado, o empreendedor e artista-educador Miro Silva acabou representando o Estado na edição nacional da Expo Favela. Ele é fundador da Persepolis, uma startup de educação e impacto socioambiental que leva inclusão digital a jovens periféricos. É representar o nosso Estado quanto força da periferia, da quebrada. Então, hoje estar aqui prestigiando no Morro da Cruz um evento grande como esse, da segunda chamada, é bem importante, significativo para a gente. Para se inscrever, é preciso que se tenha o próprio empreendimento ou uma ideia de negócio. A Expo Favela vai ser realizada entre 21 e 22 de junho na usina do gasômetro, e as inscrições podem ser feitas pelo site que aparece na tela até o dia 31 de maio. Tudo aquilo que deu certo, a gente vai seguir fazendo. Aquilo que a gente pode melhorar nessa edição, a gente vai estar melhorando. Mas acho que os resultados são esses. A gente vê os empreendedores se formalizando, fechando o contrato. Para nós, acho que é um fortalecimento para a comunidade esse tipo de evento, onde todo mundo se reúne, todo mundo se encontra. Agora há pouco eu estava falando dos amigos, que fazia tempo que a gente não se encontrava. Então, isso eu acho que é importante para a comunidade. Essa união, esses eventos são muito importantes. A gente vê esses negócios se desenvolvendo, as pessoas também se reconhecendo como empreendedoras. Ano passado, a gente participou com 10 convidados da Soul Summit Brasil. Esse ano, a gente levou 200 empreendedores da favela, 5 estavam expondo dentro da Soul Summit e ocupando vários painéis. Então, esse evento também visa potencializar esses empreendedores, essas pessoas que muitas vezes não se reconhecem como empreendedor, falam ah, eu faço meu corre, dou meu jeito aqui, tenho meu negócio aqui. Então, a gente busca fazer essa conexão e principalmente essa valorização de todas essas pessoas que estão nas comunidades. E assim, EUA, 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 EUA EUA, 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 EUA EUA, 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 EUA EUA, Todo dia é difícil acordar E ver que estamos em um trem fantasma Os profetas do ódio enriquecem Estorquindo a multidão enfurecida O medo ronda com fadas laranjas Seres estranhos, os corredores É um black and a runner na idade média Os insanos são os controladores O maquinista é uma hidra de quatro cabeças O cobrador é a serpente que só morde os pés dos calços A pregadora que ocifera no pecado que a consome Parece loucura, mas alguém acredita em tudo isso Na rede sempre tem uma novidade velha Muitas vezes Muitas mentiras Mil vezes repetidas pelos exércitos de roubos Como já disse, cantou a legião Querem convencer que não é suficiente Dar mais do que se tem pra quem já roubou bastante Pare esse trem fantasma Ah, precisamos retornar Ao tempo que a terra não era plona A gravidade de Isaac Newton era real E filosofia não estava na palavra de moçal A gravidade de umanzão É um pouquinho do que se fosse 3000 É um pouquinho do que a gente É um pouquinho do que se fosse 3000 A gravidade de uma camada É um pouquinho do que se fosse 2001 Todo dia é difícil acordar E ver que estamos em um trem fantasma Os profetas do ódio enriquecem Estorquindo a multidão enfurecida Medo ronda, covardas laranjas Felipe estranho nos corredores É um Blake Runner na Idade Média Hoje o insano são os controladores O maquinista é uma hidrática do cabeça A pregadora você espera no pecado que a consome O fogrador é serpente que só morda os pés de salvos Parece loucura, mas alguém acredita em tudo isso Na rede sempre tem uma novidade velha De coisas que nunca existiram Muitas mentiras mil vezes repetidas Pelos exércitos de robôs Como já disse e cantou o Renato Russo Querem convencer que não é suficiente Carnais do que se tem pra quem já roubou bastante Pare esse trem fantasma Ah, precisamos retornar Ao tempo que a terra não era plana Na gravidade de Isaac Newton era real Filosofia não estava na falada de moça Reagentes, esse power trio Carlos, Vitor, Patrick Bem-vindos ao Radar Primeira vez no Radar, né? Primeira vez no Radar E aí, o que vocês acharam até agora? É uma emoção porque é icônico pra gente, né? A gente já tem uma trajetória fazendo som E pelo interior do estado, né? E agora nos últimos anos em Porto Alegre E é icônico pra gente estar aqui Realmente é um objetivo que está ali guardadinho, né? Pra que um dia a gente pudesse estar com vocês Coisa boa, é muito bom ouvir isso Bem, vamos lá, vamos falar de vocês então O que é que molda aí o som da banda? Bom, como deu pra perceber um pouquinho, né? As nossas letras trazem um pouquinho de protesto Um pouquinho de concertização também, né? Esse último som que a gente tocou O Trem Fantasma Ele foi composto num momento Há poucos anos atrás, né? Que a gente passou com muitos retrocessos Na parte de cultura, né? E eu queria deixar aqui o meu salve Pra TV Cultura, né? Pra TVE e pra FM Cultura E pra tudo isso que resistiram, né? Teve um momento muito crítico, né? Em que se tentou Que não continuasse E é uma emoção a gente estar aqui, né? E saber que faz parte da resistência da cultura também Estamos aqui, né? Na força da energia, né? E aí o som aí é inspirado em O que vocês ouviram Aí todo mundo traz novas influências Como é que é? Tem integrante novo na banda, né? É, na verdade, assim As composições são minhas, né? E tem uma influência De todos esses anos, né? Do Red Rock Do Rock brasileiro, né? Também dos anos 80, 90, 2000 E que vai surgindo naturalmente, né? A gente não busca isso Mas acaba sendo da informação Que a gente traz pra gente, né? E o novo integrante da banda Que tá há poucos meses com a gente Que é o Vitor, né? Que é uma guitarra preciosa aí, né? Foi uma entrada maravilhosa, né? Então eu faço parte de um projeto dele Que eu já vou botar uma palhinha aqui Que é a Helen House Que tá na camiseta dele aí Que é um pouco mais pegada E ele veio pra reagentes E encaixou, assim, perfeitamente Então a gente tá fechadinho E vocês estão executando por aí O disco, o álbum Que lançaram ano passado Como é que tá esse trabalho? É, na verdade a gente Tá começando, né? Uma pequena, diríamos, turnê Assim, né? Divulgando o disco O nosso show é Tocar as 11 músicas Que fazem parte do disco Mas algumas músicas Que a gente curte, né? Temos uma data agora De sexta-feira Em São Leopoldo E pra maio A gente vai estar em Parobé E no meio dessas datas Vamos encaixando outras Bem, a gente pode esperar O que? Novos lançamentos? Aí por adiante? Quais são os planos da banda? Com certeza Assim, o Vitor Tá esfregando as mãos ali Porque a gente tá louco Pra começar a compor Coisas com ele agora, né? Já que ele não participou Do primeiro disco Então compor coisas com ele Pra gente trazer o segundo trabalho Agregar os elementos dele, né? Então tá, gente Então tá Daí o espaço aberto Aí pras próximas novidades de vocês Muito obrigado E a gente aqui Falou valeu Por hoje era só, pessoal Confere a reprise Hoje à noite Assiste aos programas Que já passaram pela playlist No radar No YouTube da TVA A gente encerra o programa De hoje Com mais uma da Reagentes Tchau, beijo Ticoedo e até Agora é Noites Urbanas Ticoedo e até Ticoedo e até Que está nos teus lábios Não procura a escuridão Que está nos teus olhos Procura um caminho No conserto dos olhos dos vendidos Na loucura que o greu encobre Justo com os seus castigos Yeah A noite esquecemos da vida A vida esquece de nós Tão distante ao amanhecer Tão distante ao amanhecer Tão distante ao amanhecer No asfalto No asfalto me permito ver As ruas cegam pra nunca mais Em automóveis que violam sinais A polícia e a polícia A polícia em sua sombra Se estende sobre os crimes banais Eu preciso ver o sol Tudo passa e segue eu aqui Tentando ao amanhecer Tentando me encontrar Errando por você Em busca de mim A noite esquecemos da vida A vida esquece de nós Nunca ficamos tão juntos Nunca nos sentimos tão só Vai, Vitor A noite esquece de nós Tão distante ao amanhecer A noite esquece de nós